Tem discussão, é Poitão, é Poitão, mas tem discussão sim, cara. É que a galera ficou muito impressionada com o Topuri na última luta, mas você pega tudo que o Poitão fez esse ano, cara? Foram três lutas do Poitão esse ano... Salvando o evento, nocauteando... Não, não, pra mim ele é o lutador do ano, eu não tenho dúvida, é o lutador do ano. Só que algumas questões levantadas, por exemplo, pelo Serrudo, dão uma oportunidade de discutir. Por exemplo, nocautearam os dois maiores expoentes da categoria em atividade no UFC. Foi o que o Topuri fez. Ele pode alegar que os caras que o Poitão não cauteou nem de longe estão perto de ser os maiores expoentes dos médios. Isso é uma discussão... Que foram o Jamal Hill, Iri Prohasca e o Khalil Rountree. Khalil Rountree. Foram dois ex-campeões, Jamal e Iri, mas não tem... Um hall da fama. É, não tem... É de longe, não dá pra comparar com Volker e Roller. Esse foi o ponto. Esse foi o ponto. Entende que isso é uma discussão? Por mais que pra mim eu fale, meu irmão, não tem como. O cara meteu três nocaute em sequência, machucado... Mas alguém pode falar, não, não interessa isso. Cara, mas é que ele já vinha de outra categoria também, né? Duplo campeão. Então, mas é do ano. Mas é do ano. Pô, no ano ele lutou 300. Foi headliner do 300. Fodeu. Foi o maior da história. É o lutador do ano. Eu acho que isso aí já, tipo assim... Sim. Entregou, né? Sim. Porra, entregou, meu irmão. O chega pra lá e o toma. É, isso foi foda. Entendeu? Highlight pra cima. Pô, velho. Peraí, meu irmão. Se mete não, né? Entendeu? Não. Eu concordo com você. O árbitro, meu... Para o lutador. A gente já tinha visto. Agora o lutador para o árbitro. É. Então, eu concordo. Pô, o Atan é o lutador do ano, mas... Existe. Dá margem. Dá margem. E só do cara entrar nessa conversa já mostra o tamanho que o... Então, eu tô falando isso pra gente segurar nossa expectativa, porque eu não sei, meu irmão. Vê Rodri aí. Vê Rodri aí. Rodri, perfeito exemplo, irmão. É isso. É isso. Repito. Torço para que Pô, Atan vença. Minha torcida é 200% Pô, Atan. Mas eu já tô segurando a onda, porque até ontem Vini Júnior era bola de ouro, entendeu? Olha que curioso, né? Brasileiro e espanhol. Exatamente, cara. Que loucura, né? Então, já tô assim, ó. O Serrudo já soltou essa. Pô, Atan, você é o cara mais durão. Você é o BMF. Mas o Duano é o Topuri. Daqui a pouco solta mais um. E como quem faz o ranking é a mídia, eu não duvido. E tem um outro ponto, que eu até falei no podcast lá, que pesa um pouco a favor do Topuri. É o cara que comunica bem em inglês. Exato. Entendeu? O Pô, Atan é um cara mais calado. Pro público norte-americano. Claro que, pô, o cara sem falar inglês, ele é um furor bizarro, a bolha. O cara vai virar vilão de filme. Mas isso é bizarro, velho. Então, então, mas peraí. Entendeu? Esse talvez seja um ponto que pese pro Poiton também, né? Não, e eu acho que aí a gente cai naquilo que você tava falando, que ele é um... É um... Ele quer ser o Conor, né? Ele tá seguindo os passos do Conor. O Poiton não. O Poiton não tá seguindo ninguém. É ele. Ele é ponta de lança de um jeito de ser que quem for fazer o Flota imitando o Poiton, velho. Vai ser violão de Hollywood. Por exemplo, quem tem mais carisma? O Topuri ou o Poiton? O Poiton de longe. É incomparável. Não, não dá nem pra... Essa coisa do falar inglês talvez seja péssimo, mas para o Poiton. Porque é um cara que, além de não falar inglês, né? Ou mesmo sem falar... O Poiton não fala merda, né? Tem isso, né? Tem isso também. Tem isso também. Tem isso também. Tem que tem um lance que é o magnetismo e tem o carisma, né? O Poiton tem o magnetismo, assim. Tu olha e o cara... Se sente atraído. É, dá um calorzinho no meu lugarzinho mágico. Acho que eu vou no magnetismo. Mas tem a parada do magnetismo e tem o do carisma, assim, que para mim o... O Topuri não tem nenhum, assim. Não, o Poiton, vamos lá. O Poiton é um fenômeno. É um fenômeno midiático. Porque ele, de forma muito espontânea, criou um personagem que acho que é ele, só que um pouco mais potencializado. Ele entendeu isso e ele explora isso, mas contrariando tudo que a gente aprendeu do que é ser alguém comunicativo, né? Tudo que é... Toda cartilha ele é contra e vai dar certo. Contrariou a lógica. Não, mas ele contraria a lógica desde que existiu. É. 22 anos, alcoólatra. O meu irmão, aí desce um anjo e fala assim, ó. Lute, você se tornará campeão de MMA com a garrafa de cachaça na mão. Não, ele devia ser aqueles caras... Quem vai levar ferro? Quem vai levar ferro? Sabe, imagina uma borracharia. Aí, do lado da borracharia, tem um boteco. Aí, nesse boteco, depois do expediente, ele era aquele espingo com a cachaçinha, com o Hollywoodzinho aqui no canto da boca, dançando forrazinha ali no boteco. Aí, negoando essa porra há 15 anos atrás e falaram, ó, esse cara aí vai ser campeão desse. Desce um anjo e fala... É igual um anjo e fala, aposto em Derrick Lewis com joelhada voadora. Você vai falar, não foge, não aposto, não. É. Não, bizarro. Bizarro. Não é? É esquisito. É. E parece roteiro de filme. Não sei como foi, tinha que estar trabalhando na borracharia, tinha que ficar 15 anos da vida martelando aquela porra pra ficar com uma mão de pedra. É. É roteiro de filme. É roteiro de filme. Literalmente. Esse cara mereceria um documentário da vida dele. E, assim, gênio no que faz e, ainda assim, sem aqueles movimentos plásticos Van Dami. Não, né? Puta que pariu. Não é um bailarino da porrada, não. O que isso deu de corte quando ele surgiu, que a galera ia lá no podcast e falava, esse cara não tem técnica, não. É, então. Pá, dormiu mais um. Não, mais um. Cruzado de canhota. Tem cada um que falou isso. Tem cada um que falou isso. E depois, o Adesanya deu uma declaração que ele bate com o pé na parte de trás da perna do adversário e bota o dedão como se fosse, sabe, o martelo. Não tem a parte de trás do martelo? Ah, sim. Você tirou de prego? É isso que ele faz. E aí eu comecei a reparar e é isso. Mano, ele tem a manha de machucar. Ele sabe machucar, cara. Ele bate com o dedão vivo assim e na parte de trás da perna do cara é muito louco. É, e não sei se vocês dois já ouviram pessoalmente? O Alexandre Jagas. O Alexandre Jagas já conversou com ele mais de uma vez. É um bicho grande, velho. É. E assim... Tamanho do John Jones, irmão. Tamanho do John Jones. E na TV, parece que ele é mais magro do que ele é na vida real, cara. Sim, verdade. Ele é grandão. Quadrado, velho. É porque na TV tem as referências de nego muito forte. Quadrado, irmão. A mão é bizarra. Sim. Síndrome de Marfan, legal. É. E você sabe que eu conversando com ele lá no Café da Manhã, UFC 301, a gente se encontrou e ficamos resenhando assim. Eu falei com ele assim... Eu falei, porra, Alex, tu já percebeu o tamanho, cara, do teu feito até aqui, do que você vem fazendo na tua carreira. Ele não tinha nem lotado 300 ainda. Não, tinha lotado 300, claro. Não tinha feito 303. Sim. Foi no 301 no Café da Manhã. Foi depois do 300. Eu falei, você tem noção, cara, do que você está construindo e do que está acontecendo na tua vida? Ele falou assim... Vou te falar a real. Cara, eu estou indo. Está deixando fluir. Eu não tenho let it go. É, eu estou vivendo, estou fazendo, mas eu não tenho ainda... Não tenho a total noção do que... Porque ele falou, para mim, o que ele já falou, acho que até em bate-papo. Tipo, ele não é um cara que é um estudioso da história, da luta. Ele não sabe muito bem da história, quem é, o que fez. E ele não está nem preocupado com isso. E talvez isso seja fundamental na vida dele. Mas ele é um estudioso... Não, da arte marcial. Da arte marcial. Esquece. Gênio. Gênio. Sinistro. Mas não é um cara assim... Vou bater o recorde de fulano que tem não sei quantas... Não, está nem aí. Foda-se, não está nem aí. Ele quer lutar. Eu acho que esse é o lance, André. Isso muda tudo. Muda tudo, irmão. Não é só isso, não, cara. Phelps nunca nadou olhando para o lado para ver quem está chegando. E olha para frente. E isso é coisa de campeão. Isso em todos os esportes. Sim. O melhor dos caras nunca olha para o lado. Pô, deixa eu ver se o André está bombando. Não, está nem aí. Está nem aí, meu irmão. A preocupação dele é impor o jogo dele. É acordar para treinar. É acordar para treinar. E ele faz isso muito bem, cara. Ele impõe o jogo dele. Eu lembro até hoje, que é a minha primeira conversa com o Pouatan, eu perguntei, porque ele tinha entrado no UFC e logo um mês antes, eu acho, ele tinha feito uma luta no Glory. Acho que entre o LFA e o UFC, contrato já assinado com o UFC, ele foi fazer a última luta dele no Glory, porque ele tinha que fazer, porque ele tinha que defender o cinturão. Foi setembro de 21, ele estreou em novembro, ele entrou em setembro. Foi o maluco que fez agora... O Barretosa, Ana White, contando assim. O Barretosa. E aí eu falei, cara, como é que você fez para treinar grappling e treinar kickboxing, sabendo que você já ia sair dali e lutar o UFC? Ele falou, não, não treinei grappling, treinei kickboxing. Porque eu tenho que chegar no UFC muito bem no que eu sou bom, para impor o que eu sei fazer, porque nesse meio tempo eu não vou ficar bom no que o outro cara é bom. Falei, por isso é tão óbvio, mas fazer na prática é tão difícil, irmão. E eu lembrei disso vendo o Ankalaev lutar. Um amigo meu falou assim na hora da luta, ó. Último round ele vai botar para baixo. Eu falei, meu irmão, aposto o quanto você quiser, que esse cara não está nem com memória de double leg na cabeça. Porque esse cara está treinando tanto kickboxing para se provar. Damian já falou para a gente, você só faz o que você treina. Você acha que o Ankalaev está treinando wrestling? Eu não acho, cara. O Ankalaev não queda ninguém há quanto tempo? É, sim. Isso é maravilhoso, porque para o Poitão ele vai chegar lá achando que é kickboxer e vai... Não dá nem para começar. Entendeu? Professor, bebi muita água, posso ir no banheiro? É lá que não tem regra não. Pode ir, vou dar. Claro, pô. Você fica lá, você não volta mais. Eu estou comentando com o André, né, cara? Agora eu voltei a treinar, meti a dieta, estou bebendo água que nem um louco, vim bebendo dois litros de água assim, agora no carro, já bebi isso aqui. Vai lá, vai lá. Banheiro ali, aquela portinha lá. O Ariel, o Ariel te mostra ali. Concorda, André. Concordo, concordo. E inclusive nessa luta dele contra o Raquite agora, né? Sim. E eu falei isso umas duas vezes na transmissão, que me parecia que ele estava querendo provar um ponto. Sim, eu concordo com você. Sim, que eu posso trocar com o striker de ofício e posso vencer na área dele. E fez. E fez. Não me empolgou, pelo menos não me empolgou. Não, ninguém. Mas ele fez. Foi competente, venceu, apertou, fez o que ele tinha que fazer. Até na entrevista ele falou que achou o Raquite até esquisito, o jeito de jogo. Não deu muito match ali, né? Mas, assim, cara. Eu faço duas leituras. Uma, que ele pode trocar com o Poitain. Ele quis provar um ponto que pode trocar com o campeão. Ele quis provar esse kickboxing dele em competição contra o Raquite. E ficou satisfeito com o que viu. E pode querer replicar isso e fazer isso com o Alex. Mas acho que se ele for fazer isso, acho que ele senta no primeiro ou no segundo round. Também acho. Minha opinião. Se você quer se vestir da forma mais irada e conectada possível, usando a maior marca de básicos do Brasil, acesse o link na descrição desse vídeo para acessar o site da Ering e ganhe 15% de desconto em qualquer compra, em qualquer quantidade, usando o cupom CONNECT15. A Ering é uma marca que se reinventa, que aposta em moda e eu tenho certeza que vai ficar muito bem em você. Beleza? Acesse aqui e use o cupom CONNECT15. Abraço.